Música Olha a inocência desse infeliz que tá na série A e fica se gabando Segundo ano é onde tá o hype, é o reduto de craques como o Germancano A série B pode não ter muito dinheiro, mas só lá tem um zagueiro que se chama Kamutanga No Cruzeiro, o Moreno, a Seleção, o Botafogo, o Teixeira e o Goiás, a Lefimanga Confiança e o Brusque nos encanta Na série B dá pra ver o mesmo que tu vê na Eurocopa É lá que tem o Brusque, confiança e Havaí Na série B dá pra ver o nível do Kantei Maradona E jogador do Brusque, Saibé Guarani Na série B dá pra ver o que o Carlos Alberto tirou onda E avisa que não dá para o Real Madrid Sentado no vaso, me pergunto todo dia o que o Carlos Alberto tá pensando Não dá vai ganhar Libertadores para a série B e dá para o Boliviano A série B pode não ter muito dinheiro, mas só lá tem um zagueiro que se chama Kamutanga No Cruzeiro, o Moreno, a Seleção, o Botafogo, o Teixeira e o Goiás, a Lefimanga Confiança e o Brusque nos encanta Na série B dá pra ver o mesmo que tu vê na Eurocopa É lá que tem o Brusque, confiança e Havaí Na série B dá pra ver o nível do Kantei Maradona E jogador do Brusque, Saibé Guarani Na série B dá pra ver o que o Carlos Alberto tirou onda E avisa que não dá para o Real Madrid Eu falo de nível B Eu vou jogar uma D pra jogar a série B aqui Eu afirmo com vocês que eu não ganho